Olá, acabei de fazer um casamento aqui, muito lindo, da Fátima, que linda Fátima. Foi lindo, foi lindo. Legal, perfeito, né? Perfeito, muito lindo. Obrigado, vamos agora para registrar tudo aqui. Muito lindo. Eu que agradeço, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigada. É isso aí, gente, ó, valeu, mais um vídeo aí que vai para o meu site. Obrigado, obrigado, Deus. Pois é, aqui um casamento num condomínio, muito bonito, muito legal aqui. Aqui está o noivo, aqui, ó. Vou achar o noivo aqui. Vou falar com o noivo aqui, ó. E aí, noivo, beleza? Obrigado, cara. Eu que agradeço, foi tudo certinho, hein? Eu que agradeço, viu? Eu também estou feliz de ter feito o casamento com vocês, Deus abençoe vocês, viu? Valeu, eu queria muito. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Isso aí é sempre uma satisfação, fazer esses casamentos aqui. É muito legal aqui, é um condomínio fechado, né? É um condomínio, né? E aqui, o meu amigo mestre, o Caran, que foi o pianista aqui, ó, deu um show. Todo mundo aí gostou, atrasinho. Então é legal, bacana. Obrigado, obrigado.